Estamos falando em chuva, a preocupação da Silvânia, da PEMASA. Vê só o que está acontecendo com chuva aqui. A forte chuva que caiu ontem em Cuiabá, deixou lugares ilhados. Teve até motociclista arrastado por enxurrada durante a enchente em uma das ruas do bairro Morada do Ouro. O Zé Ponto foi até o local e vai mostrar para a gente com detalhes. Olha aí, choveu pra burro. A chuva durou pouco mais de meia hora, mas o suficiente para provocar um caos aqui na Avenida Brasil, que fica já entre o bairro Morada do Ouro, descendo, tem um grande condomínio aqui na frente e que dá acesso também ao CPA2. E foi justamente neste ponto aqui da avenida, em frente ao condomínio, que moradores registraram por pouco uma tragédia. Pelo menos duas ou três pessoas acabaram arrastadas pela enxurrada. Duas pessoas que estavam na motocicleta, parece que um homem e uma mulher, eles caíram justamente neste ponto aqui. E as imagens mostram, olha só, o desespero. As pessoas, uma pessoa acabou ficando aí na enxurrada, sendo arrastada pela água, o motociclista tentando segurar a moto. Um homem chega a cruzar a avenida, com o carro estacionado do outro lado, para retirar e conseguir salvar. Por sorte, eles conseguiram aí resgatar todos, mas olha só a força da enxurrada, né? Parecia um rio aí, com uma correnteza absurda, nesse ponto aqui da avenida onde nós estamos. Para piorar ainda mais, a gente percebe que já há uma danificação ali no asfalto. Colocaram um cone com um pedaço de plástico ali para orientar as pessoas, porque se um veículo cair aqui, é perigoso estourar tudo. E o buraco está só aumentando. E é uma cena absurda de se ver. Depois daquelas imagens, olha só, essa obra é nova aqui, a obra do asfalto. Porque aqui, possivelmente, é uma questão da rede de esgoto de água. Houve um corte no asfalto, não foi consertado, não terminaram. Logo aqui já tem uma questão que deve ser da Águas Cuiabá, que é uma entrada. E o que acontece? Se bater um veículo aqui, destoura tudo, pode capotar, é uma situação de risco eminente. Agora, com aquela enxurrada toda, imagina o desespero das pessoas nesse ponto. O que os moradores da região alegam é que logo ali embaixo existe um contorno, uma rotatória que foi feita. Isso não faz muito tempo, é uma obra nova. Parece que é uma obra da Prefeitura. E que, de alguma maneira, acaba estancando a água e, por isso, provoca aí, quando há uma forte chuva, toda a enxurrada que desce aqui da Brunada do Ouro, da Avenida Brasil, desce com toda a força e chega nesse ponto. Vira aí um rio, uma correnteza, onde acaba arrastando aí pessoas, veículos. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Jean, José Porto, para o Cadeia Neles.